Yo, Zalunitas! Bem-vindos ao Laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, meus amigos, a gente vai falar sobre o bug do momento que está cometendo os jogadores de League of Legends. Se eu gostei, é muito importante deixar ele no começo do vídeo. Convido você a se inscrever no Laboratório para não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. E já faz um tempo que esse bug está aí, já tiveram várias pessoas comentando. Por exemplo, o Newton comentou, o Leo Perfeito comentou também. E agora eu estou aqui para falar sobre o bug e também a resposta que a Riot deu para esse bug. Bom, então vamos lá, Khan. Agora a gente vai aqui para a tela do client do League of Legends. E para quem perdeu aí os últimos meses, a Riot vai estar fazendo um rework visual do client do League of Legends. Então, esse rework deve entrar nos próximos meses. Quando vai acontecer? Não sabemos exatamente. Até porque a Riot ultimamente está tendo muitos problemas para fazer as coisas. Então, eles estão atrasando praticamente tudo. Então, pode ser que esse rework chegue nos próximos 3 meses ou até mais 6 meses, quem sabe no futuro. Mas, de qualquer maneira, eu aposto que ele vai chegar nos próximos 3 meses. Beleza, Khan? Então, o que vai acontecer? Você vai ter aqui novos gráficos, vai ter título, vai ter uma aba de achievements dentro do League of Legends. O que eu acho maravilhoso porque eu sou uma dessas pessoas que gostam de ficar pegando achievements, conquista, troféuzinho e tals. Então, eu sempre estou farmando, eu sempre estou pesquisando essas coisas. E agora a gente vai ter isso dentro do League of Legends que seja free, né? Não vai ser um negócio pago que nem os Eternos, por exemplo. E vai ser um negócio que vai enaltecer a sua conta. Você vai ter um cristal que vai ficar bem aqui no centro. E esse cristal vai ser referente a quantos ativamentos você pegou, basicamente. E você vai ter liga. Você vai poder ser, por exemplo, Grão Mestre em ativamentos de League of Legends. E vai ser pareado com outros jogadores também. Então, é uma parada séria, bem grande que a gente está fazendo. E uma das coisas que eles vão estar fazendo também, ou melhor, já fizeram, é você poder trocar a borda do seu nick aqui, né? No caso, essa borda é dada por... é por liga. Eu ia falar... não, por liga não, por nível. Eu falo, liga, elo? Não, não, não é nada disso. Na verdade, é aquela borda que você ganha conforme você vai upando. E aqui estão as bordinhas. Você pode selecionar qual que mais te agrada. Acho isso maravilhoso, porque tem muitas dessas bordinhas que eu acho uma porcaria. Bom, de qualquer maneira, a bordinha que eu mais quero é a bordinha de Freljord. Eu acho que ela é a mais bonita. Eu realmente gostaria que eles lançassem ela logo aqui, pra gente poder escolher. Aliás, eu tenho que pegar o nível, eu acho, né? Mas, de qualquer maneira, isso aqui está super bugado. Como você pode ver, ó, está escrito em inglês. Eu estou no client do League of Legends mesmo, não estou no PBE hoje. E olha só, está tudo em português, né? OSR, normal, alternado, não sei o quê. E aí, bom, está tudo em inglês aqui. Borders, icons. E o pior de tudo é que não aparecem os meus ícones, mano. Tipo, esse aqui foi um bug que eu confesso que me deu um mini ataque cardíaco aqui. Porque eu pensei, caraca, cadê os meus ícones, meu irmão? Porque eu tenho muito ícone. Mas, ó, é só você clicar no invisível aqui. Você quer trocar de avatar? Você clica aqui, aí você seleciona um desses daqui. Aí eu acho que aqui coloca, tipo, por pacote deles, né? Aí vai aparecer todos os seus ícones, ó. Os ícones ranqueados, os ícones chip dos campeões, os ícones do poro. Está vendo? Vocês não seguem, né? Muita gente não segue lá as minhas dicas e não pega o poro, ó. Está vendo quantos poros a gente tem aqui, ó? A gente tem poro para dar e vender, meu irmão. Poro para dar e vender. Bom, tem aqui as do Florecer Espiritual. Bom, enfim, tem muita coisa aqui. E se eu perdesse isso, eu ficaria muito triste. E se você entrou aqui e viu só os ícones base, então vem aqui, clica no segundo, que vai aparecer todos. Beleza? Bom, de qualquer maneira, as bordas estão funcionando e não estão funcionando. Você pode trocar. Por exemplo, no meu caso, eu consigo trocar de boas, ó. Trocou aqui no saguão. Vou usar esse Hextech, eu acho que ele é mais bonito. Só que, para jogadores que tem mais de nível 600... Se você tem mais de nível 600, você é viciado em Liga Fulagens, hein? Parabéns. Para jogadores que tem mais de nível 600, está sendo complicado aí. Por quê? Porque não está dando para trocar. Não está aparecendo bordinhas. E aí a gente entra agora na resposta do Rioter, né? Que está aqui. O Jordan Checkman, que foi quem fez o design das bordas ranqueadas, né? Eu particularmente não gostei e não gostei nem do que eles arrumaram, né? Mas, bom, paciência. E aqui ele fala o seguinte. Ei, amigos. Nós estamos sabendo que está rolando um bug aí com a customização de identidade. Que não está deixando os jogadores de nível... Aliás, foi 600, é nível 500. Nível 500 ou acima, trocar os seus ícones, as suas bordas, né? Bordas de ícone. Então, nós vamos arrumar isso, prometemos para vocês. E aqui, uma imagem que o Q&A mandou para nós. Q&A é tipo controle de qualidade, sabe? É Quantity Assurance. E, bom, eles mandaram... Como que vai ser, né? Como que deveria ser aqui a bordinha de customização. A parte de customização. Você tem aqui, ó... Ícones, bordas, tokens e títulos. Que, no caso, você vai ter isso futuramente. Esses títulos aí. Que é a coisa dos achievements. Por exemplo, você vai fazendo achievement e você ganha um ativo lá de monorriven. Aí pode colocar alguma coisa de monorriven no seu nick. Aí aqui aparece, ó... Middiff. Tá vendo? Esse é um título que ele ganhou. Ou seja, ele joga muito bem na rota meio, provavelmente. E sim, os títulos vão ser umas paradas assim, engraçadinha. Baseado nas coisas que os jogadores escrevem no chat, provavelmente, tá? E aqui você tem a Gensem 05, Middiff. E aqui tem aqui os tokens dele, né? Baseado dos ativos que ele fez. Aqui tem a bordinha de desafiante que ele pôde colocar. E aqui a bordinha de ThePillTover, ok? Então, bom, não tá funcionando atualmente. Mas vai ficar dessa forma. Pelo menos quando eles terminarem, né? De fazer toda a atualização do client do League of Legends. Mas de qualquer maneira, tá aí, clã. É isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por assistirem até aqui. Um grande beijo, um grande abraço. E a gente se vê depois.